Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou convidar vocês para mais um rolezinho aqui no estúdio, mostrar umas coisas que eu comprei e umas coisas novas. Então, roda a vinheta e vamos lá! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Se é a sua primeira vez no canal, já aproveita, já se inscreve. Se você já veio de vídeos anteriores, é sempre aquela honra ter vocês por aqui, meus amigos. Tudo bem? E é isso mesmo, galera! Convidar vocês para a gente dar uma volta aqui no estúdio. Então, vem comigo! Então, galera, só para começar, aqui, mostrar uma adaptação que eu fiz aqui. Copiei o Ronaldo, tá? Pendurei os modificadores para poder liberar espaço na sala e em tudo quanto é lugar. Uma curiosidade, e vocês não vão acreditar, vocês que acompanham o canal, vou mostrar aqui para vocês. Catanduva hoje, gente, está nublado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Está nublado, está chovendo, peruou agora há pouco. E é isso aí, né, meu? Catanduva também chove, Catanduva também molha. Pronto, entra comigo. Ai, bati aqui. Vamos lá, vamos dar uma volta aqui. O estúdio em si continua muito parecido com o que vocês já viram por aqui no canal. Só mesmo essa alteração para botar os modificadores aqui em cima. Para quem pergunta, eles estão presos através de... Estão vendo ali? Através de suporte de prateleira. Suportezinho de prateleira que prenderam eles aqui. Agora aqui, mostrando algumas coisas novas para vocês. Essa iluminação aqui, esse ledzinho, é um ledzinho da Godox. É o P120. Cara, é um ledzinho bem bacana, bem pequenininho. Gostei demais desse led. Ele tem temperatura aqui. Ou melhor, aqui é a potência dele. Na parte de baixo, no botão de baixo. Potência. E no botão de cima é temperatura de cor. Ele tem a mais amarela, a mais branca. Né? Bem legal, bem interessante. Outra coisa, que é esse microfone que eu estou usando aqui. Microfone de lapela para o meu celular. Que é exatamente esse microfone aqui. Esse microfonezinho aqui de lapela. Porque se vocês não sabem, se vocês não acompanham. Eu, além do canal aqui de fotografia. Eu tenho um canal jornalístico na minha cidade. Ele é muito mais voltado para o Instagram e para o Facebook. Mas ele também tem uma parcela no YouTube. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. O canal chama Interligando. É um canal jornalístico da cidade de Catanduva. Que a gente pretende, eu e a minha sócia. Sim, eu tenho sócia nele. Que a gente pretende expandir para a região. E quem sabe chegar no Brasil inteiro. Mas no momento é Catanduva. Tá? É isso. Inclusive, fica de olho lá que a gente está cobrindo o rodeio. Para quem gosta de rodeio. A gente está fazendo a cobertura do rodeio aqui da cidade nesse momento. Então, vamos continuar aqui. A caixa aqui, galera. Eu até tenho dois. Deixa eu ver. Aqui. Tá aqui, ó. Esse é dois. Eu tenho dois desse modificador aqui. Nossa Senhora. Tenho dois dele. Só para vocês terem uma ideia. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Tenho dois. Olha, bem bonitinho mesmo. Ledzinho bem... Cara, é um ledzinho que eu gostei... Deixa eu pegar aqui. Ledzinho que eu gostei bastante. Que nininho. Bonitinho. Legalzinho. E o melhor de tudo. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Está vendo? Ele tem entrada aqui de tomada. Né? Mas o que eu mais gosto é isso aqui. Ele tem bateria aqui. Né? Eu curti muito. Curti muito mesmo. Ele ter... Ele ter essa tomadinha aqui de bateria. E também ter a tomada. Achei bem interessante. Bem prático. Isso aqui é um fonezinho de ouvido. Bluetooth. R$27,00. Costura na China. Se quiserem o link desse fonezinho. Cara, funciona muito bem, viu? Fonezinho que funciona muito, muito bem. Gostei. Gostei bastante. Aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Bateria. Bateria chinesa. Né? Que a gente trabalha na China. AliExpress bombando. Bateriazinha chinesa para o LED. Bateria reserva. São três baterias reservas. Aqui tem uma bateria da câmera. Estava carregando. Tirar ela aqui. Aproveitar. Tirar ela aqui. E... É isso, galera. Acho que de novidades. Só essa mesmo. Só essas novidades. Além da make. 85mm. Que vocês já viram o vídeo dela no canal. Vídeozinho rápido. Vídeozinho só para mostrar um pouco do estúdio. Como o estúdio está. Queria mostrar essas modificações. Eu estou procurando fundo. Eu tenho um fundo preto aqui para o estúdio. Mas eu estou procurando outros fundos. Talvez eu compre uns outros fundos para pendurar na parede aqui do estúdio. Comprei também dois tripés. Kitzinho de tripé. Bem legal. Bem bacana. E... É isso. Um videozinho rápido só para mostrar uma atualização aqui do estúdio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo. Um grande abraço. Valeu.